Oi tudo bem aqui é a Maria Luisa Bernardo do canal Maria Luísa crocheteria na vídeo aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa roseta com base para você fazer vários tapetes também vamos aprender a fazer a junção de uma flor com a outra é uma flor bem bonita que vai dar um toque todo especial para as suas peças eu espero que você goste dessa aula mas antes de assistir já se inscreve no canal curte esse vídeo deixa seu comentário e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal vamos na nossa lista de materiais e para nossa lista de materiais nós vamos utilizar eu estou utilizando o barroco multicolor você pode utilizar qualquer fio similar que seja número 6 se você quiser saber a cor que eu estou utilizando é o folha 93 92 para fazer a minha base e para minha flor vou utilizar o barroco maxcolor número 6 na cor rapadura que é 7389 esses dois fios você pode substituir pelo fio da sua marca lembrando que o fio a marca do fio a a quantidade de algodão e também o ponto altera o tamanho da sua peça o meu ponto é um ponto mais frouxo então as minhas peças tem tendência de ser maiores vou estar utilizando agulha 3 e meio a tesoura e pérola número 8 para colocar no centro da nossa flor vou iniciar a flor fazendo um círculo mágico para mim fazer o círculo mágico eu pego dois dedos passo o fio entre eles e novamente eu passo para o lado de trás e vou segurar aqui o meu fio esse de trás eu trago para frente rodo e vou fazer ó para frente e rodo e agora vou puxar o meu fio e fazer a minha primeira corrente faço mais duas e é o meu primeiro ponto alto e agora vou começar a fazer pontos altos dentro desses dois fios e até completar um total de 16 pontos altos contando com as três correntes iniciais e completei os meus 16 pontos altos agora eu vou puxar esse meu fio segurando sempre para seu para sua peça não retorcer e vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha fiz o meu ponto baixíssimo agora eu faço uma corrente essa corrente significa um ponto baixo uma duas correntes uma duas correntes pulo um ponto na base e no próximo um ponto baixo uma duas correntes uma duas correntes pulo um ponto no próximo um ponto baixo e vai ficando dessa forma várias argolinhas e vou fazer essa repetição uma correntes pulo até o fim da carreira e até formar um total de oito argolinhas ó cheguei aqui no fim pulei um e aqui tem a minha corrente inicial vou prender nela com ponto baixíssimo e agora eu vou entrar dentro das minhas duas correntinhas e fazer um ponto baixo laço a minha agulha e dentro da próxima argolinha de duas correntinhas vou começar a fazer pontos altos um 1, 2, 3, 4, 5, na próxima argolinha de duas correntes vou fazer um ponto baixo e já pode ver que ela já fica uma pétala para dentro 1, 2, 3, 4, 5, ó outra pétala agora na próxima argolinha vou fazer um ponto baixo e e assim por diante na minha última pétala agora eu venho no primeiro ponto baixo e faço um baixíssimo e esse fio eu já vou dar uma alongada nele porque nós vamos puxar ele para trás no meio desse ponto baixo eu entro por trás e puxo o meu fio vou botar ele na agulha e puxar para trás e agora eu venho no meu ponto baixo aquele que a gente fez as argolinhas de duas correntes ó se a gente olhar por aqui ó dá para ver ele aqui outro aqui outro aqui é nesses pontos que nós vamos trabalhar agora ó pego esse ponto inteiro ó eu entro para frente e volto para trás eu peguei o ponto inteiro eu não passei entre entre os fios dessa forma eu entrei na frente ó a minha agulha e voltei para trás agora eu pego meu fio e puxo e novamente faço um ponto baixo um ponto baixo e agora uma duas três correntes no meu próximo ponto baixo ó que está aqui entro entro vou para trás peguei o meu fio puxei e faço ponto baixo um dois três no próximo ó tá aqui ó entro vou para trás puxo meu fio faço um ponto baixo e se você ficar com dúvida volte o vídeo e veja bem depois você tenta fazer ok primeiro entenda como faz depois treine eu estou chegando ao fim da minha carreira e agora ó eu vou prender aqui naquele primeiro ponto onde a gente fez junto com o fio alongado vou entrar no meio deles e puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo na primeira corrente daquelas três correntes e depois eu entro com um ponto com a minha agulha e puxo o fio e faço um ponto baixo agora eu vou fazer seis pontos altos agora eu vou fazer seis pontos altos sem corrente nenhuma eu entro na minha próxima argola e vou fazendo os pontos altos 3 4 5 6 eu entro na próxima argola e faço um ponto baixo laço a minha agulha e na próxima argola continuo a fazer seis pontos altos e vai ser assim essa carreira até formar quatro pétalas da mesma forma fechadinhas ó cheguei ao fim agora eu entro com ponto baixíssimo na primeira no primeiro ponto baixo que a gente fez alongo meu fio novamente e venho por trás da peça com a minha agulha entrei para frente vou colocar o meu fio na agulha e puxar para trás e se não der certo se repuxar volta com ele de novo ó entra no meio do ponto baixo e tenta novamente e agora foi e agora eu vou no próximo ponto baixo ó esse daqui ó entro entro para frente vou para trás puxo o meu fio e faço um ponto baixo e uma duas três quatro correntes vou no próximo ponto ó entro para frente vou para trás puxo meu fio e faço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três e três e três quatro no próximo ponto baixo e novamente assim vai ser por toda minha carreira e fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto e já vou entrar com um ponto baixo na primeira argola faço uma corrente e vou colocar dentro dessa argola seis pontos altos dois três e quatro e quatro e cinco e seis uma corrente no mesmo lugar um ponto baixo formou uma pétala agora a pétala é aberta no na próxima argola e um ponto baixo um ponto baixo uma corrente e seis pontos altos e seis pontos altos e fiz o meu seis pontos altos faço uma corrente no mesmo lugar um ponto baixo outra pétala e entro na próxima argola um ponto baixo e continuo a mesma repetição em todas as pétalas em todas as argolinhas vou fazer essas pétalas e cheguei na minha última pétala e ainda não finalizei fiz os seis pontos altos agora ao invés de fazer uma corrente e um ponto baixo vou fazer duas correntes e entro aqui na argolinha e faço um ponto baixíssimo e dou uma esticada nesse fio e agora entro com agulha por trás nesse ponto nesse primeiro ponto baixo faço um ponto baixo e vou puxar esse fio para trás faço uma corrente um dois três quatro cinco a primeira corrente conta como um ponto baixo e as cinco correntes seguidas são a argola agora entre a junção de uma pétala ou outra nós vamos ter dois fiozinhos sempre vamos ter esses dois fiozinhos ó aqui tem mais dois ó e é aqui que nós vamos prender agora nossas argolas um dois três quatro cinco no próximo um ponto baixo um dois três quatro cinco no próximo um ponto baixo até o fim bem cheguei aqui no fim e no primeiro ponto na primeira corrente vou fazer um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio e vou fazer a última corrente puxar o fio por completo ó como ficou a parte de trás da nossa flor parte da frente nós já vamos fazer os nós agora eu já tenho aqui a minha pérola que eu já vou colocar primeiro eu venho aqui nesse fio e divido em duas partes é um fio número 6 então vai ser três partes para cada lado e vou puxar uma dessas partes para frente então entro com a minha agulha pela frente e trago para cá vou passar a minha pérola vou passar a minha pérola e entro agora com a minha agulha por trás e puxo esse fio para trás agora eu vou amarrar esse fio essas dois fios que estão aqui e dei três nós e já tá bem bom três nós já fica bem firme e vou fazer esse nó e vou fazer esse nó da mesma forma eu divido em dois fios e passo em algum fio próximo e puxo um desses fios e vou fazer três nós e corto meu fio ó a nossa flor tá pronta agora nós vamos fazer a nossa base estou aqui com o fio que eu escolhi para ser a minha base vou amarrar em qualquer uma argolinha dessas mais para o centro da argola e faço um nozinho apenas e vou começar a fazer três correntinhas que é meu primeiro ponto alto e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar e vou fazer uma corrente e vou entrar na próxima argola um dois três pontos altos duas correntes mais três pontos altos três pontos altos e uma corrente vou para a próxima argola um dois três pontos altos ó então ficou um bloquinho com três pontos altos em uma argola uma corrente de separação na próxima argola eu coloquei três pontos altos duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar separei com uma corrente e fiz mais três pontos altos e agora vou fazer essa repetição uma corrente de separação um dois três uma duas duas correntes mais três pontos altos ó viram como já formou uma ponta quadrada e não vai ter segredo agora na próxima argola é um bloquinho com três pontos altos na argola seguinte é essa repetição na próxima argola um bloquinho até chegar ao fim a gente vai intercalar esses bloquinhos de três pontos altos com o leque eu estou chegando ao fim da minha carreira faço uma corrente finalizo com ponto baixíssimo na primeira corrente dessas três que era primeiro ponto alto agora eu caminho com um ponto baixíssimo no próximo ponto um ponto baixíssimo no próximo e mais um até chegar naquele espaço de uma correntinha aqui eu vou fazer três três correntes que é meu primeiro ponto alto outro ponto alto e outro ponto alto uma corrente agora aqui na lateral eu vou fazer a mesma repetição três pontos altos duas correntes e mais e mais e três pontos altos e todas as laterais serão dessa forma uma corrente vou para o próximo espaço e faço três pontos altos e uma corrente para o próximo ponto alto três espaços e uma corrente agora é a lateral que a mesma repetição que essa então se eu quiser o quadradinho sozinho eu vou fazer fazer a minha carreira inteira dessa com essa repetição e então vai ficar dessa forma porém agora nós vamos fazer a junção de uma flor com a outra e essa daqui eu fiz inteira ó agora vou fazer uma conjunção vou chegar agora aqui no canto um e dois e três pontos ao invés de colocar agora duas correntes eu vou prender nesta lateral aqui onde tem as duas correntes e para ficar bem certinho eu junto avesso com avesso e vou trabalhar da seguinte forma fiz o minhas meus três pontos altos da lateral entro nas duas correntes e faço um ponto baixo baixo laço a minha agulha volto na minha curva e faço três pontos altos e agora ao invés de fazer uma corrente de separação eu vou no próximo espaço que vai estar disponível na flor contrária e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo volto para flor certa e faço três pontos altos e aí e já houve união ó e agora eu vou para o próximo espaço que vai ser esse daqui aqui fiz meus três pontos altos e e entra aqui faço um ponto baixo e e entra aqui faço um ponto baixo volto para flor certa e faço três pontos altos e vou no próximo espaço e vou no próximo espaço da flor contrária e faço um ponto baixo volto para flor certa agora eu estou na lateral faço um dois três pontos e volto volto para essa lateral da flor contrária um ponto baixo novamente no mesmo lugar três pontos e fiz a minha curva e agora a minha flor ficou toda unida e agora eu continuo da mesma forma que eu fiz deste lado e assim ficou a nossa flor e assim ficou a nossa flor unida aqui eu já finalizei com ponto baixíssimo fiz uma corrente passei o fio direto e fiz os nós igual eu fiz no marrom que eu mostrei para vocês é a mesma coisa eu espero que você tenha gostado dessa vídeo aula se você gostou não esquece de curtir esse vídeo se inscrever no canal deixar seu comentário ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para estar gravando cada vez mais vídeos para vocês e se quiser ver mais trabalhos meus me segue lá no instagram que é um beijo e tchau 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 tchau